Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma receitinha aqui no canal e dessa vez vai ser uma receita low carb pra quem aí tá entrando na dieta e o vídeo de hoje vai ser uma receita de um misto quente low carb então vai ser uma receitinha aí bem light pra dieta, pra quem tá entrando na dieta e pra quem pediu também receitinhas lights aqui no canal então se você gosta de vídeo desse tipo de receitinha aqui no canal deixe o like que reforça a nossa amizade, o YouTube entende que vocês gostam do meu canal se inscreve aqui no canal, você que é novo tá chegando agora vem fazer parte dessa família de fofuz que cresce a cada dia não se esqueça gente, me seguir lá pelo Instagram, por lá eu interajo com vocês pego sugestão de vídeo, a gente ainda fica coladinho, beleza? gente, vai tá aqui na descrição também pra vocês um link de um ebook com mais de 120 receitinhas low carb é só clicar aqui no link que vai ser direcionado pra vocês então esse livro com mais de 120 receitinhas de comidinhas low carb então é só clicar, vai ser o primeiro link que vai tá aqui na descrição, beleza? então se vocês querem conferir como fazer o seu misto quente low carb é só continuar assistindo o vídeo então amores pra essa receitinha de misto quente low carb eu vou usar um recipiente quadradinho vou usar ovo, vou usar só um ovo fermento em pó fermento em pó requeijão vou usar o requeijão também e mozzarela e presunto então o primeiro passo que eu vou fazer vai ser quebrar o ovo dentro da vasilha e eu vou bater esse ovo gente, como a minha vasilha é grande eu vou usar dois ovos, tá? porque eu não tinha uma vasilha menor então vai ser dois ovos e agora eu vou temperar com sal vou temperar então com sal uma pitada de sal bato os ovos aí eu coloco uma colher pequenininha daquelas bem pedintinhas ó de pó royal que é fermento bato bem se você quiser colocar pimenta do reino ou outros temperos também pode eu não vou colocar porque eu quero só o sal mesmo e agora a gente acrescenta duas colheres de requeijão gente duas colheres assim ó de requeijão então aqui já vai a primeira e agora a segunda colher tem que bater bem pra misturar o requeijão com o ovo aí gente depois que bateu é só pegar essa misturinha e levar no micro-ondas por três minutinhos e agora a gente vai ter Gente, depois que ficou lá os minutos, aí é só desenformar assim, ó, ainda quente, tá? Porque fica melhor, aí você desenforma ainda quente. E coloquei um prato. Olha, gente, sai assim, ó, tá vendo? Aí você vai partir no meio. Olha só, gente, parti no meio com essa faquinha de serra. E agora eu vou recheá-lo com uma fatia de presunto e uma fatia de moçarela. E depois é só fechar e levar para o grill, tá, gente? O grill é 30 segundos. Coloca no grill e fecha e deixa lá os segundos do grill. O meu perdeu esse negocinho aqui, eu tenho que ficar segurando. Mas é muito rápido. Está prontinho o misto quente low carb. Gente, olha só como ficou o nosso misto quente low carb. Gente, olha só como ficou o nosso misto quente low carb. Muito, muito bonito. E agora eu vou cortar um pedaço para vocês, para vocês verem. Quem não fala que isso é pão, né, gente? Olha só. Que delícia esse misto quente low carb. Gente, olha que delícia que está o meu misto quente low carb. É muito bom. Mesmo. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Comenta aqui abaixo se você já fez um misto quente desse low carb. Ou se você vai fazer aí na sua casa também. Não se esqueça que vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês o link com várias receitinhas low carb. Para você entrar na sua dieta aí já com o pé direito. Se inscreve aqui no canal, você que é novo, está chegando agora. Vem fazer parte dessa família de fofus que cresce a cada dia. Não se esqueça de me seguir lá pelo Instagram. Por lá eu interajo com vocês. Pega sugestão de vídeo e a gente ainda fica coladinho, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho